Por uma cultura de paz, alunos da escola Antônio Tomás da Costa Filho realizaram uma passeata na tarde de quinta-feira pelas ruas do bairro João XXIII, em Parnaíba, como estratégia para chamar a atenção da sociedade sobre a importância da tolerância e do esforço para evitar conflitos. Os alunos participaram de atividades que promovem a consciência de como devem reagir em situações que possam levar à violência doméstica. Esse projeto veio só somar com a escola, porque hoje em nossa sociedade nós estamos precisando levantar a bandeira da questão da violência em si. Então, nós só agradecemos esse projeto e as crianças aprenderam a ser empoderadas, como diz o seu Raimundinho, a história do empoderamento, a questão das leis, e de saber o que é de direito e o que é de dever para eles, porque quando coloca paz nos espaços educacionais, a gente está falando não só aqui, mas como no meio, como um todo. A atividade foi resultado de um trabalho do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica, o Neve, junto à instituição escolar. A intervenção aconteceu em 15 instituições de ensino do município e estas, por sua vez, dispõem de autonomia para realizar as ações na comunidade escolar. Nós estamos trabalhando, desde o início do ano, a construção de cultura de paz nos espaços educacionais. Então, nós temos hoje, assim de início, 15 escolas no município que estão com esse projeto piloto, de trabalharmos a cultura de paz dentro desses espaços. O Neve busca, em suas ações, erradicar a subnotificação de violência doméstica, além de incentivar e motivar a vítima a oficializar a denúncia. A construção da cultura de paz é foco da instituição, que vem desenvolvendo ações na escola. O aluno é o propagador dos conhecimentos difundidos e aprova a intervenção. O que os professores ensinaram para vocês? Conversaram sobre o quê? Sobre a violência contra a mulher. Também sobre não brigar com os colegas de escola, os amigos. Contra as outras crianças. A reflexão, conscientização e o debate social sobre as causas da violência doméstica podem assegurar a redução de situações de conflito entre familiares. Nesta perspectiva, estudantes levaram sua voz para as ruas com o propósito de instigar uma cultura de paz.